olá pessoal tudo bem com todos vocês espero que estejam todos muito bem hoje vamos aprender a fazer empadas de creme de avelã com morangos é uma delícia você não pode perder em mas antes de começar se você não é um inscrito aqui do canal inscreva-se já e compartilhe nossos vídeos com seus amigos familiares nas redes sociais o compartilhamento nos ajuda muito e segue a marie nascimento lá no instagram canal da marie underline oficial vamos aprender esta receita então corra pegue aí papel e caneta e vem conosco como aprender esta receita vamos começar pegue um refratário e adicione um copo americano de água 100 ml de óleo de soja ou milho 1 ovo 1 pitada de sal 1 colher de café de sal 3 colheres de sopa rasa de açúcar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e por último pessoal vamos colocar também 500 gramas de farinha de trigo mas vamos colocar essa farinha aos poucos eu e a marie queremos saber de vocês qual é a receita que vocês gostariam que fizéssemos aqui no canal deixe aí nos comentários a receita que for mais pedida nós iremos preparar um vídeo especial deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo adoraríamos conhecer todos vocês uma dica importante pessoal é que para ter uma massa ideal deve-se adicionar a farinha de trigo aos poucos vá mexendo e com as mãos sinta a massa você vai perceber que a massa não deve mais grudar nas suas mãos a massa não deve ficar nem úmida e nem seca como vocês podem observar aqui no vídeo a massa já não está grudando mais este é o ponto certo da massa agora com a nossa massa pronta vamos cobrir com um plástico filme pvc e reservar por 15 minutos bom pessoal agora que já se passarmos 15 minutinhos vamos dar início ao preparo da nossa empada de avena com morango vamos retirar o plástico filme pvc e usar 70 gramas de massa para fazer um fundo da nossa empada doce aqui vamos usar uma forma de 8 por 3 de diâmetro vá abrindo a massa até cobrir totalmente a forma a massa deve passar um pouco das bordas nesta etapa pessoal a massa não deve ficar nem fina e nem grossa demais assim que terminar de modelar a massa de empada na forma é hora de adicionar os morangos e o creme de avelã iremos usar uma bandeja de morangos com 200 gramas vamos cortar os morangos em duas partes e se você gosta das receitas aqui do canal você pode seguir a Mari Nascimento em suas redes sociais vamos deixar os links na descrição do vídeo vamos deixar os links na descrição do vídeo usamos em cada empada dois pedaços de morango e também vamos colocar uma colher de sopa de creme de avelã vamos usar agora 60 gramas de massa para fazer a tampa da nossa empada de morangos com avelã você conseguirá abrir a massa com as mãos não se preocupe mas se quiser você também pode usar um rolo de massa fica ainda mais fácil agora pessoal basta cobrir a forma com massa e retirando os excessos dando um acabamento final na empada doce para finalizar vamos pincelar gema de ovo sobre as empadas assim elas vão ficar maravilhosas queremos aproveitar e agradecer a todos que de alguma forma temos ajudado bastante curtindo e compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais a vocês o nosso muito obrigado e se você gosta do nosso trabalho aqui no youtube fale conosco no site da Mari Nascimento no instagram ou no facebook agora pessoal é só levar ao forno a 200 graus celsius por 30 minutinhos ou até dourar e já vai estar pronto as nossas empadas de creme de avelã com morango muito obrigado por você ter ficado conosco até o final deste vídeo e não esquece de deixar o seu like a todos um grande abraço do Rob e da Mari Nascimento e até o próximo vídeo tchau 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 em tchau tchau Tchau, tchau.